Vamos ver o tempo que faz. Olá Bruno Café, mais um dia com mais frio. Olá João, é verdade, hoje temos uma pequena descida de temperatura, em particular no centro e sul, mantém-se o tempo frio, é para continuar para o fim de semana, não saímos deste cenário tão cedo, vamos ver. Vamos a isso. E começar por olhar as imagens de satélite, temos então o ciclo localizado a norte do arquipélago dos Açores e a depressão filomena que afeta o estado do tempo. No arquipélago da Madeira ainda afeta, mas já com menos intensidade e gradualmente a deslocar-se para o sul de Espanha. Começando pelos avisos meteorológicos, temos então para todo o Portugal continental, exceto para o distrito de Faro, o aviso de tempo frio, prolonga-se para o fim de semana, também para Faro, prolonga-se, ou seja, estende-se a Faro de tempo frio também durante o fim de semana e no arquipélago da Madeira temos o aviso amarelo de agitação marítima quer para a costa norte, costa sul e ilha de Porto Santo e temos também o aviso de neve. Em relação ao aviso laranja é o aviso de vento, ainda para o dia de hoje, gradualmente a diminuir o vento também durante o dia, como já explicar melhor depois quando chegamos ao arquipélago da Madeira. Na região norte temos um dia de céu pouco nublado, sem precipitação, as máximas a rondar os 4 a 6 graus no interior, formação de gelogeada em muitos locais e, mais para o litoral, os 9 a 10 graus. Temos vento de norte ou nordeste fraca moderada, superar por vezes forte nas terras altas. Para a região centro temos um dia de céu pouco nublado, mas a sul do sistema montanhoso muito de estrela com mais nebulosidade, há até a possibilidade de precipitação, em particular na região de Porto Alegre, pode ser na forma de neve na Serra de São Mamede. Temos máximas a rondar os 5 para Porto Alegre, 6 para Castelo Branco, 0 para a Guarda, 11 para Santarém, no litoral 8 para Coimbra e para Leiria. 10 para Lisboa, o vento também fraco moderado, de norte ao nordeste, por vezes forte nas terras altas, e intensificado durante a tarde a sul do Cabo Carvoeiro. Aqui também formação de gelogeada em muitos locais do interior. Para a região sul, um dia de céu geralmente muito nublado, há alguns períodos de chuva, em particular na parte leste, poderá ser na forma de neve em algumas serras. Temos máximas de 8 para Évora e para Beja, 11 para Faro, 11 também para Sagres, 9 para Sines e 10 para Setúbal, o vento fraco moderado, de norte ao nordeste, por vezes forte nas terras altas, e intensificado durante a tarde no litoral. Para a costa ocidental, temos ondas noroeste, com 1,5m a 2,5m. Para a costa sul, temos ondas de sul, quadrante sul, com 1,5m. Para o arquipélago da Madeira, um dia de período de céu muito nublado, com água séria, em particular nas vertentes norte e nas terras altas, serão de neve nas terras altas, está então emitido o aviso amarelo durante o dia 2, que se prolonga também para o dia da manhã, máximas de 15 para Porto Santo, 16 para o Furchal, portanto, depois de uma pequena descida da temperatura, o vento ainda a superar forte, com rajadas podem chegar até os 90 km por hora, nas terras altas podem chegar até os 120 km por hora, irá diminuir gradualmente, mas a manter rajadas nas terras altas até 90 km por hora, e agitação marítima, em particular do nordeste, com 4 a 5m, e na costa sul, 3 a 4m de sueste, e a diminuir gradualmente ao longo do dia. Para o arquipélago dos Açores, miniatura de chão muito nublado, alternando com boas abertas, e ainda alguns aguaceres fracos no grupo central e oriental, em particular agora durante o período da manhã, as máximas a rondar os 14 a 15 graus, o vento de leste ao nordeste, fraca moderada, a superar por vezes forte no grupo oriental, com rajadas podem chegar até os 60 km por hora, e a agitação marítima do nordeste, com o 3m, o grupo oriental a poder chegar aos 4m. Para a restante Europa, com muitos avisos de frio e de neve, temos máximos de 2 para Copenhaga, menos 4 para Oslo, 2 para Londres, 4 para Paris, 1 para Madrid, e para a Espanha está emitido o aviso vermelho de queda de neve para o dia 2, que se prolonga para o fim de semana. E Bruno, em Portugal também vai continuar o frio durante o fim de semana? É, vai continuar o frio durante o fim de semana, temos também a possibilidade de queda de neve a cotas baixas durante o fim de semana, em particular a partir da tarde de sábado, e o cenário no início da semana mantém-se. O início da semana também com frio? Sim, com frio, mas aí já sem precipitação. Obrigado Bruno, até segunda-feira, bom fim de semana. Até segunda, obrigado.